Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Minha gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o cantinho que a Maria Helena vai ficar, que é o quarto da minha mãe, porque a Camila não vai ficar aqui depois de um tempo, que ela já vai casar, né? Então, ela vai ficar dormindo no quarto da minha mãe com a Maria Helena e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas dela. Então, bora comigo! A porta tá assim, bem-vinda, Maria Helena. Deixa eu ligar a luz. Aí, aqui é a cama da minha mãe, né? Ela já colocou coisa, como é o nome disso, mosquiteiro, que o Jefferson comprou, ó, dos mosquitos na bebê. Ali tem umas florzinhas. Aqui é o... Deixa eu mostrar direitinho. Aqui é o guarda-roupa da minha mãe. E aqui é a cama dela. Foca. Aí, aqui tem a lixeira da bebê. Aqui tem as coisinhas, né? Aqui é a banheira, o balde... Não, o balde e a bacia. Aí, aqui tem... Aqui tem a cômoda da princesa. E aqui tem essas coisinhas. Aqui é o porta-fralda. Aí, aqui tem os produtos, né? De limpeza dela, que é perfume, sabonete. Aí, aqui tem as chupetas dela, meus amores. Aqui tem os lenços umedecidos. Remédio, né? Já comprou. Aqui é a pomada, o álcool, o talco. Aqui é o abajur dela. O abajur dela, aqui é o... Esqueci o nome desse. Esses potinhos, né? Que colocam aqui, tem algodão. Nesse tem contonete. E esse daqui é pra colocar o... O umbigo dela. Aqui é pra colocar... Moedinha. Cacaone já colocou até umas. Aqui é essas coisinhas que a minha mãe fez. Ó, isso mesmo foi a minha mãe que fez. Colocou esses bombonzinhos. Pras primeiras... Pras primeiras pessoas que chegarem. Aí, aqui na primeira gaveta. Ai, minha gente, eu fico apaixonada. Aqui tem as roupinhas dela. Minha mão tá limpa, minha gente. Roupinha, tudo roupinha. Ai, meu Deus, cada uma mais linda. Lavadinha, passadinha. Aqui tem esses... Essas meinhas, ou essas sapatinhas, sei lá. É sapatinha. Tem outras meias aqui de baixo. Aqui tem essas pantufinhas. Ó, que linda, meus amores. Eu fico apaixonada. Olha pra aí, que tamanho de pezinho. Aí, essa é a primeira gavetinha da princesa Maria Helena. Na segunda. Tem aqui mais roupinhas, né? Minha gente, olha pra aqui. Olha, lavei minha mão. Sim, mas não tô aqui, não. Aqui é outras roupinhas. Olha, camisetinha. Olha. Aqui são lacinhas, minha gente. É, de aguardinha. Aqui são tiarinhas. Olha, minha gente, que coisa linda. Não vou mexer muito pra não bagunçar, né? Porque depois que a Camila chegar, já tá com força pra dar um estapa no inimigo. Aí, aqui é as tiarinhas. Meus amores, tem várias aqui. Ela tem várias tiarinhas. Estão achando de carro. E aqui são as, minha gente, sapatilha. Sai daí, tá? Onde pra me filmar direito. Olha, minha gente. Olha, pra quê? Eu sou apaixonada nesse, minha gente. Pra isso? Existe. Existe, não. Aí, outros sapatinhos ali. Fico apaixonada nessas coisas. Bora pra terceira. Minha gente. Aqui é outras roupinhas que ela ganhou. É tanta coisinha, meus amores. É tanta coisinha. Olha. Os bórezinhos. Pra quê, meu Deus? Camisetinha. É muitas coisas, meus amores. Muitas mesmo. Aqui é... Coisas ainda. Aqui é coisa que falta lavar. Que comprou agora há pouco. Olha, traz roupinha. Negócio de... Deixa eu... Aqui. Aqui foi esse potinho, meus amores. Que a minha mãe tinha comprado. Mas... Não serviu, né? Vai ficar aí. Pra comandar a outra pessoa. Aqui tem as mamadeiras dela. Negócio de lavar a mamadeira. E outras roupinhas que a minha mãe comprou. Que falta lavar ainda. Ela comprou agora há pouco. Acho que semana passada. Só nem sei o que é. Acho que é toalha. E... É isso, meus amores. Tem aquela. Que é... Que você mostrou? Umas coisinhas. Isso é pra levar pra casa da Camila. Então é isso, meus amores. Foi um tour pela... Cômoda da Maria Helena. Aí aqui, quando eu ligo o abajur... Liga. Liga. Olha, meus amores. Como fica. Muito fofo, né? Foi presente da vovô Marluce. Liga. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o... O lugarzinho... Que a Maria Helena vai ficar. Daqui a pouco ela chega, né? Pra já... Ficar. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo. Beijos, meus amores. Espero que tenham gostado. Pra mostrar, né? Como tá. Ó, essa Cauane. Ela tem todo o vídeo. Ela quer aparecer, minha gente. Olha. Se gostou, deixa o seu joinha. Comenta aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Bora chegar... Ainda esse ano... 10 mil. 10 caiu. Que eu creio. Inscrita em nome de Jesus. Então é isso. Beijos. Eu tô aqui. Esperando a Maria Helena. Eu tô aqui...